Depois grava na nieve, não? Faz muito frio aqui hoje. Estamos a quantos graus estamos, menos 1, menos 2? A menos? Eu creio que está a menos. Ostia, olha o frio que faz. Olha a situação da molecada. Olha o Henrique chegou aqui. O que passa Henrique? Que me caiu no hielo. Me caiu no hielo. Caiu no hielo? Si. Machucou? No. Eu não me mojava. Cadê? Onde está? Ah, está patinado no hielo? Está patinado no hielo. Está patinado no hielo, não? Há água. Há hielo, então pode ser que está a menos grau. Se há hielo... Se há hielo... Se há hielo, todavia sim. Mamã... Toda menos são 10 da manhã, imagina. Tem um domingo antes de Navidad, Luiz. Que tinha hielo aqui. Es que deu o hielo no dia todo. Não pode ser. Papi, eu tenho visto as mãos com... Guantes. Papito! Olha o corpo como está blanco. Papi, que te damos as mãos com isso. É impossível gravar. Congela a mão. É impossível. Poxo! As mãos com isso mesmo. Amado!